Então vamos cantar assim. Santo e caro, Senhor, vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui. Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe Aliviada, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome. Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe do Santo Rosário, Mãe do Santo Rosário. Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe do Santo Rosário, Mãe do Santo Rosário, Mãe do Santo Rosário. É tua, é tua, é sua, o texto é luz, ninguém como tu sabe mais de Jesus, o santo evangelho ensina de novo, teu texto é bíblia que Deus deu ao povo. Ó Mãe, Mãe do Santo, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com texto nos nome. O mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com texto dos homens. Dia e noite com alegria, tudo com Jesus, nada sem Maria, tudo com Jesus, nada sem Maria. Desço dos homens, canto as glórias ao Senhor, salve Mãe Rainha, Santa Mãe do Salvador, evangelizando dia e noite com alegria, tudo com Jesus, nada sem Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Mãe Rainha no ar, Mãe Rainha ao redor, Mãe Rainha nota, Mãe Rainha no céu. Mãe Rainha no céu, Mãe Rainha no céu. Mãe Rainha no céu, Mãe Rainha no céu. Mãe Rainha no céu, Mãe Rainha no céu, Mãe Rainha no céu. Jesus, Maria e José, nossa família rosa é. Jesus, Maria e José, nossa família rosa é. É um prazer, uma grande alegria estar com vocês Durante este ano estive no seminário Por isso me ausentei do texto, da coordenação Mas sempre que estou aqui, de papai, é uma grande alegria Voltar, rezar com vocês, confraternizar Então, queria expressar essa alegria Agradecer a vocês também No ano passado tivemos uma caminhada muito bonita, muito bela Mais participativa E agradecer a vocês, em primeiro lugar, a Deus Que nos deu a oportunidade de participar dessa confraternização E de completar mais um ano De caminhar no texto dos homens E pedir a Ele mais graças, mais bênçãos E mais força para que nós possamos passar pelo próximo ano de 2024 Muito obrigado Queridos irmãos e irmãs, está aqui no texto dos homens Texto dos homens que canta glória ao Senhor E que evangeliza muito bem Quero agradecer a todos que estão aqui Neste momento especial Que ainda é Natal, no caso, oito dias de Natal E quero desejar a você um feliz Natal E um próspero ano novo Que o menino Jesus ilumine cada vez mais A todos que estão rezando o texto dos homens E que rezam o texto dos homens Nunca deixe de rezar o texto dos homens Porque é muito importante para a nossa vida Tenso dos homens, canta glória ao Senhor Tenha uma boa noite e fique com Deus Fiquem reunidos E a missão do texto é uma missão diária Lembro que é uma oração que nos transmite E nos liga a Deus e é importante Ok? Sempre quando eu viajo Quando eu estou com alguém Até de formação, de visita Eu passeio Quando é a noite antes de dormir Que eu vou rezar meu texto Ou pela manhã Aí tem algumas pessoas que dizem Mas tu não se cansa de rezar o texto É o costume que aprendi desde cedo E rezo diariamente E é a fortaleza que nos dá todos os dias Então o texto é a nossa ligação com o Cristo Nossos irmãos que estão sofrendo lá Com a guerra, né? Na terra onde Jesus nasceu No solo onde Jesus pisou Eles repetem uma oração tipo texto Passam um dia com as bolinhas lá E naquelas orações eles fazem pedido a Deus E volta a conta E quando a gente rezo a Amé Maria A gente não está repetindo mais do que as palavras da Bíblia Então que assim seja a nossa oração E que 2024 seja um ano de bênçãos e prosperidade para todos nós Levado-se a nossa oração de Cristo Para sempre, seja louco Feliz Natal a todos Amém Agora vai me desistir a palavra Compartilizar a sua vida Pega aí Pega aí a compartilhação Comida de fatura O que? Olha o WhatsApp Olha a ruada! Não é coisa de banana não! Não é coisa de não! Eu sou para em да. Tchau, tchau. Oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens No teu santuário que é fonte e berço Nasceu a missão dos homens do terço O primeiro homem, um santo varão Como o bem amado se chama João Oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço é presente de tua ternura As mãos que o levam são nossas, são duras O homem rezando Mãe, uma delícia Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Cuidamos ao céu Proteção de Maria E a bênção de Deus Viva a bênção Viva! Viva a vida!